Como aqui pessoal, daqui quem fala é o Guilherme e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso modo de carreira com o Offenheim, maltinha. E sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de FIFA 18 e como já podem ver aí na tela, no vídeo de hoje, maltinha, vamos estar aqui, vamos estar aqui a jogar com a nossa seleção brasileira, vamos ter dois jogos amigáveis, mas antes de ir para os jogos, maltinha, quero-vos dizer uma coisa, antes de começar o vídeo, maltinha, antes de ir para os jogos, aliás, já deixe o like, maltinha, que vocês têm esquecido de deixar o like, já deixe o like, que arrepentei com o like, se vocês estão gostando desta série, arrebentem com o like, maltinha, não custa nada e ajuda imenso, arrebentem, mas arrebentem mesmo com o like, inscrevam-se no canal, é muito importante que se inscrevam também no canal e ativem o sininho, maltinha, é muito importante que deixe o like, inscrevam-se no canal e também eu quero saber as vossas opiniões, deixem embaixo as vossas questões, se vocês sabem algum jogador que seja bom, maltinha, se vocês têm alguma dica para eu melhorar o meu jogo e estou a jogar bem, sim, como podem ver, estamos ali em primeiro lugar com o Offenheim, estou a fazer uma boa temporada, eu estou a jogar bem aqui FIFA, eu já jogo FIFA há algum tempo, por isso, considero-me um jogador razoável, não sou o melhor jogador de FIFA, mas também não sou o pior, sou um jogador, às vezes tenho bons jogos, às vezes tenho maus jogos, por isso sou um jogador razoável, maltinha, e se vocês tiverem algumas dicas para ainda melhorar mais o meu jogo, deixem aí nos comentários, e então vamos lá então para aqui para a nossa partida com a seleção brasileira, vamos estar aqui a jogar contra a França, nós temos dois jogos, maltinha, mas antes de ir para os jogos, eu quero vos dizer uma coisa, vocês como sabem, eu já trouxe um vídeo, foi um vídeo no passado que eu trouxe sobre a seleção brasileira, foi o nosso primeiro jogo com a seleção brasileira, e nesse vídeo eu disse, eu só irei trazer os jogos importantes, os jogos para a Copa Americana, aliás, para a Copa do Mundo, ou então, lá para o que for, seja jogos importantes, aqui contra a França, jogos amigáveis, como eu já vos disse, jogos amigáveis, eu não vou trazer, simplesmente vou simular, mas primeiro, primeiro a nossa equipa, a nossa equipa está tudo bem, Marcelo, Thiago Silva, David Luiz, Nabilis Ederson, Dani Alves, Casemiro, Fabinho, Fernandinho, Neymar, Roberto Firmino, e Coutinho, é com esta equipa mesmo que eu vou simular, maldinha, como eu já vos tinha dito, como eu já vos tinha dito no passado, eu não, eu não iria jogar os amigáveis, eu só iria jogar jogos importantes, qualificações para a Copa, Copa da América, Copa do Mundo, para esses jogos sim, eu irei jogar, mas, para outros jogos, é como amigáveis, eu não iria jogar, e o Brasil ganhou por 2 a 1, Neymar marcou dois golos, e Fekir marcou um golo, para a seleção da França, vamos jogar, qual é esta seleção, eu não estou a ver qual é, da Bolívia, a seleção da Bolívia, dois de cabeça para a Escócia, Morrison, vamos lá, então, simular também este jogo, não, maldinha, não é nada, eu não tenho nada contra a seleção brasileira, não pensei que é isso, mas é porque, acho que não vale a pena estar a, não vale a pena estar a, estar a trazer os jogos amigáveis, empatamos, empatamos aqui contra a Bolívia, ok, mas acho que não vale a pena estar a trazer os jogos amigáveis, porque, acho que não vale a pena, acho que não vale mesmo a pena, estar a, o que é que eu fiz aqui, médio, ok, vou ter que pôr este, 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 este defesa, guarda-redes não pode, então vai, vai este nosso, nosso defesa de direito, porque eles estão nas seleções, tínhamos esquecido, que eles tinham, tinham sido chamados para as seleções, já tínhamos esquecido disso, o Policides, o Policides está a jogar muito, mas mesmo muito, como eu estava a dizer, eu não tenho, não tenho nada contra, não tenho nada contra a seleção brasileira, nem, nem contra nenhuma seleção, mas, é que, acho que não vale a pena estar a trazer os amigáveis, o que vocês querem ver é mesmo aqueles, aqueles, aqueles jogos importantes das seleções, como a Copa do Mundo, a Copa, a Copa da América, a Copa Americana, como, que o Brasil não joga, não joga no Euro, porque eles não, não fazem parte da, da Europa, pois eles, eles, eles jogam lá na sua, na sua, na sua, na sua, na sua Copa, que é a Copa da América, acho que é, acho que é esse nome, Copa da América, ou algo assim, maldinha, não, 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 não sei se tu, se tu a dizer errado, já deixe aí nos comentários como é que se chama, como, qual é o nome daquela Copa, que joga-se na América do Sul, vamos lá então, vamos jogar aqui contra, contra a Colônia, o que é que eu, o que é que está a dizer, obrigado, Mr. Duque, obrigado, Mr. Obrigado por ter-me ouvido, e dado, e dado a oportunidade de jogar mais vezes na equipa, agora eu sinto-me muito mais feliz, danada, 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 oh, o Backkits, BIAKIT, nome esquisito pra caraças, vamos lá então para, para o nosso, para o nosso jogo aqui contra, contra a, o Colônia, Que esta equipa Esta equipa Colonia Maltinha Vamos para mais um jogo Vamos avançar Lindário 6 minutos Vamos jogar em casa Mais um jogo para a Bundesliga Estamos a 12 pontos de vantagem Do Bayern Munich Vamos tentar manter essa vantagem E Maltinha Vamos lá então para o jogo Aqui contra a Colonia Que Polisic É o jogador a seguir Claro que o Polisic Claro que é o Polisic Porque o Polisic É o melhor marcador Aqui da Bundesliga Está jogando Tem jogado muito bem Este Polisic Vamos lá então Jogar contra a Colonia Não sei em que lugar Que esta equipa está Vamos lá ver A Colonia está em 11º Estão em 11º Com 34 pontos E nós estamos em 1º Claro Nós estamos a fazer Uma boa época Maltinha Estamos a fazer Mesmo uma boa época Aqui com o Offenheim Estou a jogar Mesmo muito bem Aqui com o Offenheim Equipa com a melhor defesa Equipa com a melhor defesa Maltinha Só temos 27 golos sofridos Equipa com a melhor defesa Nós somos a equipa Com a melhor ataque A equipa com a melhor defesa A equipa que tem mais pontos Somos tudo Aqui o Offenheim O Offenheim está a conquistar Está a dominar Aqui a A liga alemã O Offenheim está a dominar A liga alemã toda Maltinha Bayern Múnich nem cheira E começou a partida aqui No estádio do Offenheim Colonia começou com a bola Chuta E o Ganabry faz aqui O primeiro para o Offenheim Bom golo do Ganabry A fazer aqui o primeiro Para o Offenheim Bom golo até Cortou para dentro E chutou Foi um bom passo Um grande passo em profundidade Esquerro cortou para dentro Chutou Guarda-rede O guarda-rede nem Tive qualquer hipótese Passou-lhe entre Passou-lhe entre Passou-lhe entre o braço dele E o posto Então o primeiro golo É 1-0 Livre já cobrado Passou-lhe perto Passou-lhe perto Passou-lhe perto Passou-lhe perto Isto chute Sim, bem Eles realmente convergiram Ele rapidamente Ele não me perdi muito Mas ele me perdi E trabalhou Vamos lá Então fazer as nossas substituições Para o jogo Falta 10 minutos Para acabar aqui O encontro E estamos a ganhar Por 1-0 Está sendo um jogo Até reinido Está sendo um bom jogo Tiraram a mira E vamos por este jogador Aqui E vamos lá Então para o jogo Vai ser as nossas substituições Para o jogo de hoje Tira Não acredito Conseguiram fazer o golo Conseguiram Depois aqui A bola estava ali A ressaltitar A ressaltitar De cabeça para cabeça E aqui o Colónia Faz o empate O guarda-rependimento Defendeu Mas não consegui Trar a bola Da zona de perigo A bola O guarda-rependimento Há score aqui Agora Chuta E passou muito perto Isto tudo do Avert Passou tão perto E acaba aqui a partida Não acredito E empatamos Estávamos a ganhar Foi um bom jogo E acabamos por empatar Mas é assim Às vezes acontece isto Empatamos aqui Contra o Colónia Vamos lá então Para o próximo jogo Vamos nos preparar Para o próximo jogo E tentar ganhar O próximo jogo Isso é o que interessa E maldinha Vamos lá então Para o jogo Contra o Frankfurt Depois daquele empate Contra o Colónia Depois daquele empate Contra o Colónia Maltinha Foi muito mal Nós podíamos ter apelado Ainda mais A nossa vantagem Podíamos ter apelado A nossa vantagem Porque o Bayern Mnick Empatou Eles têm um jogo a mais Agora Como podem ver Eles já jogaram Então com 29 jogos Nós estamos com 28 Mas nós continuamos A 12 pontos de vantagem Se a gente ganhar Este jogo Iremos continuar Com 12 pontos de vantagem Porque o Bayern Mnick Empatou Aliás O Bayern Mnick perdeu E nós podíamos ter aproveitado Para passar para 15 pontos De vantagem Mas não Tínhamos que empatar Mas às vezes Às vezes Isso acontece Maldinha Vamos lá então Para o próximo Para o próximo Próximo jogo Aqui contra o Frankfurt Vamos Temos que ganhar Este jogo Maldinha Temos que ganhar Temos que nos focar Neste jogo Aqui contra o Frankfurt E aí iremos E vamos ter que ganhar Não interessa O que é que aconteça Nós temos que ganhar E aqui nós temos para você Eintracht Frankfurt Against Hoffenheim Que equipa do Frankfurt Está ali em 8º lugar A equipa deles tem o 8º Nós estamos ali em 1º com 73 pontos Por isso também vai ser outro jogo complicado Aqui contra o Frankfurt É uma equipa boa Por isso vamos ter que ter atenção Com os ataques Que eles vão fazer Não podemos deixar Não podemos deixar O que deixamos fazer O que é que O que é que o Colonia fez Porque eles simplesmente Marcaram no No último No último minuto Nos descontos E o maldinha Já começou aqui a partida Hoffenheim Começa com a bola Aqui no estádio Do Frankfurt O nosso guarda-rede só pode estar a brincar Chuta E fizemos o 1º golo Aqui o nosso ponta-de-lança A fazer o 1º golo Depois de um 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 Bom passo de Aqui o nosso ponta-de-lança A fazer este golo Este remate De primeira Num ângulo Remate Piba Num ângulo Sem hipotes aqui Para o guarda-redes Bem colocado este remate Bem colocado Sim senhor Ali num ângulo Sem hipotes Sem qualquer hipotes Nem que o guarda-redes Tivesse asas Ele ia agarrar esta bola Nem que tivesse asas Não sei se os visitantes Estão Estão Polici Chuta Acho que é penalti É um penalti Acho que é penalti Malten Acho que é penalti Que ele derrubou Derrubou o Policic Ali na grande área Ele ia chutar Eu consegui chutar ainda Policic Mas ele fez um carrinho Por trás Quando o Policic ia chutar Vejam só É um penalti É um penalti Claríssimo Vai aqui O Kramasic pode fazer O 2º golo na partida Mas o guarda-redes Defendeu Ai guarda-redes Tinha de defender Chuta Grande golo Que golaço Aqui do nosso Médio centro Que golaço Para fazer o 2x0 Para o Hoffenheim Que golaço Malten Que golaço É só isso que tenho Para dizer Que golaço Olha só isso que golaço Do nosso Médio centro Demir Brey Demir Demir Brey Isto é o nosso Médio centro Ele é muito bom Grande chute Sim senhor Policic E Policic faz o 3º Policic também tinha que marcar Quando vocês sabem Quando a gente começa A marcar A marcar golos Policic tem que estar lá Policic tem que ter o seu golo Tem que ter o seu golo Policic estava a ver Que o guarda-rides Ia defender Mas passou muito Muito perto Das mãos do guarda-rides Por pouco Ele não defendia O guarda-rides Do Frankfurt Mal passo agora Chuta Mais grande defesa Que defesa Com o nosso guarda-rides Aqui Que defesa Que defesa Que grande defesa Chuta E faz aqui o 2º golo Aqui no nosso Médio centro Faz o 2º golo Na partida E faz o 4º golo Aqui para o Offenheim 4 a 0 Depois de um bom passo De Policic Depois desta grande jogada Que o Policic fez aqui 4 a 0 4 a 0 Para o guarda-rides Sem qualquer hipótese Sem qualquer hipótese Sem qualquer hipótese Não há hipótese Não houve qualquer hipótese Para este golo Aqui para o guarda-rides É aquele tipo de gol Que sobe e deixa É esse tipo de gol Que Ali o Com o jogador O que faz Já passou por um chuta Ai Estava a ver que ele ia fazer o Atrick Estava Estava muito perto De ele fazer o Atrick Muito mais Muito perto Muito perto Pensava Pensava mesmo Que ele ia fazer o Atrick Nesta jogada Aqui Pensava mesmo Vamos fazer Lá então As nossas substituições Gostaria de tirar aqui O Kramacic Está a jogar muito bem Já marcou 2 golos Vamos por o Yute Vamos por o Havertz No lugar do Policic Que já marcou 1 Vamos poupar aqui O Dmy Abrei Que também já marcou 2 Vamos por este jogador E vamos lá então Para E vai ser estas nossas substituições Aqui no jogo de hoje Policic Não acredito Não acredito Que o Ganabry falhou-me isto Não acredito Sinceramente não acredito Maltinho Não acredito Que ele falhou-me isto Este remate Depois deste grande passo Do Policic Meu Deus Que falhança E acaba a partida Maltinho Acabou a partida Conseguimos ganhar Por 5 a 0 Podia termos ganhado Por mais Se o Ganabry Não tivesse falhado Aquela frente à baliza Mas às vezes Isso acontece Ganhamos mais um jogo Aqui para a Bundesliga Mais um jogo O primeiro jogo Empatamos Mas este aqui Ganhamos por 5 a 0 Que goleada Maltinho Maltinho Vamos ficando por aqui Neste episódio Espero que tenham gostado Este vídeo E já volto para me despedir De vocês Seus malucos Não saiam de ir E maldinha Vamos ficando por aqui Neste episódio Espero que tenham gostado Tenham gostado Deste episódio Espero que tenham gostado Deste vídeo Maltinha Não se esqueçam De deixar o like É muito importante Não fechem o vídeo Sem deixarem o like É muito importante Que deixem o like Maltinha Já deixem o like É muito importante Deixam a tela E deixem o like Antes de fecharem este vídeo Deixem o like Deixem o like Inscrevam-se no canal Ativem o sininho Deixem o like Inscrevam-se no canal Ativem o sininho Partilhem com os vossos amigos Nas vossas redes sociais Também é muito importante Para que mais pessoas Possam vir assistir Os nossos vídeos E se inscrevam no canal Por isso deixem o like Inscrevam-se Partilhem com os vossos amigos Deixem a vossa opinião Nos comentários Se vocês têm algumas Sugestões Deixem nos comentários Alguma sugestão Deixem nos comentários E é isso maldinha Espero que tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam Deixem o like Se inscrevam no canal Partilhem com os vossos amigos E isso tudo Como vocês já sabem Espero que tenham gostado Do vídeo Até à próxima E foi obrigado E foi obrigado